Há três anos tu tinhas 13 anos. Quantos anos tu terás daqui a três anos? 10, 13, 16 ou 19? Você consegue resolver? Esse problema aqui está bugando a cabeça de muita gente ao redor do Brasil. Então já deixa o teu like aí, compartilha esse vídeo e vamos resolvê-lo. Aqui eu tenho três tempos, três tempos verbais. Passado, presente, futuro. Então é o seguinte, no passado, há três anos, tu tinhas 13 anos. Então vou até colocar aqui assim, passado, essa pessoa tinha 13 anos. No presente, essa pessoa, se no passado, três anos atrás, ela tinha 13 anos, isso quer dizer que no presente ela tem 16. Tranquilo, né? E no futuro? No futuro é o que ele está perguntando. Quantos anos tu terás daqui a três anos? Então daqui é no presente. De agora, daqui a três anos. Então se ele tem no presente 16 anos, no futuro, mais três anos, 16 mais 3, 19. É o valor que estamos procurando. Muita gente buga nesse tipo de problema aqui, falando, ah, três anos tinha 13 anos. Beleza. Então daqui a três anos vai ter 16. E aí muita gente coloca 16. Você colocou 16, você por algum motivo colocou 13, achando que três anos atrás e três anos no futuro se anulariam. E aí daria 13 anos. Ou você colocou 10, fazendo as subtrações. Então três anos atrás tinha 13 anos. Quantos anos tu terás daqui a três anos? Você entendeu esse A como um A com um H do verbo haver e colocou no passado? Coloca aí para mim, porque realmente é bugante. Mas aqui é o seguinte, se há três anos atrás eu tinha 13, isso quer dizer que hoje eu tenho três anos a mais, 16. E daqui a três anos eu vou ter 19. Beleza? Assim você desbuga aqui com o Procópio. Resolveu de alguma outra maneira? Coloca aí para mim nos comentários. Mas a resposta certa aqui é letra D de desbugando na matemática com o Rafael Procópio. Então deixa o teu like, compartilha com todo mundo, joga nos grupos aí do WhatsApp que a galera está bugada. E vamos sempre juntos. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.